A CIDADE NO BRASIL 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 Pensa que eu não tô na favela e essa putaria vai continuar? Já avisei Se eu pegar de novo Ou tentar construir esse caralho de novo Eu vou matar Tá avisado Quem tá o número da tala da tamanha Não quero Eu vim aqui pra acabar Tem garrafa de satanás aí Quebra Quebra toda a garrafa Toda a fura do inimigo Eu vou descer na ladra Que eu vou botar aqui Não vou acabar de quebrar Vou derrubar o paeio Tchau 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 Tchau